Olá você que acompanha a programação da TV Câmara Jaú, nós estamos de volta com as prévias das sessões ordinárias aqui da Câmara Municipal E hoje eu tenho prazer em trazer para você aí de casa a pauta da primeira sessão ordinária do ano de 2018 Nós teremos na ordem do dia apenas um projeto de lei que vem para discussão e votação Já o expediente é formado por 26 requerimentos, 13 indicações, 1 moção e 4 processos, objetos de deliberação Falando da ordem do dia, o único projeto de lei que vem para a primeira discussão e votação é de autoria do vereador José Carlos Borco E é o projeto de lei número 53 de 2017 que pretende inserir normas mais rígidas para a concessão de datas comemorativas no calendário oficial aqui do município de Jaú Junto com este projeto será votado também uma emenda de autoria do próprio vereador José Carlos Borco Emenda esta que propõe algumas alterações na redação do artigo 2º deste mesmo projeto de lei Nós passamos então para o expediente A única moção é de autoria do vereador Roberto Carlos Vanucci É uma moção de aplausos e congratulações à Associação Jaúense de Rocking Inline Justamente pelo incentivo e contribuição ao esporte, à cultura e à integração social aqui no município de Jaú Associação que tem feito um belo trabalho aqui no município e em toda a região para popularizar este esporte tão conhecido nos Estados Unidos e também no Canadá Nós passamos nesse momento aos processos objetos de deliberação, são quatro no total O primeiro deles é de autoria do vereador José Mineiro de Camargo e é um projeto que pretende autorizar a realização de rodeios aqui no município de Jaú Lembrando que este tema já foi tratado no mandato passado e naquela época a maioria dos vereadores optou por manter a proibição da realização de rodeios aqui no município Mas agora o vereador José Mineiro de Camargo quer trazer esse assunto novamente à pauta de discussões aqui na Câmara Municipal O segundo processo é de autoria de três vereadores, do vereador Fernando Barbieri, do vereador Guto Machado e do vereador Doutor Segura Eles querem obrigar a adoção de treinamento de primeiros socorros por parte de profissionais da rede escolar aqui do município de Jaú O terceiro processo objeto de deliberação que será lido e encaminhado às comissões permanentes aqui da casa é de autoria do vereador Toninho Maçom E ele pretende considerar de utilidade pública o grupo Escoteiro do Ajaú 437 O quarto e último processo objeto de deliberação também é de autoria do vereador Toninho Maçom E ele pretende alterar a lei número 3.907 do dia 15 de setembro de 2004 Com essas alterações propostas pelo vereador ele pretende autorizar a capina química em ruas e calçadas aqui do município de Jaú Lembrando que ele também pretende regulamentar o uso do glifosato que é o componente químico nesses ambientes Para que não haja prejuízo ao ecossistema e também à saúde da população Vale lembrar que no ano passado o vereador doutor Segura conseguiu a aprovação de um projeto de lei que proibiu a chamada capina química em terrenos baldios aqui da cidade E o vereador Toninho Maçom destaca que esse projeto de alteração da lei não mexe com essa proibição Ele quer apenas autorizar a chamada capina química nas calçadas e nas ruas do município de Jaú e não nos terrenos baldios Portanto, esta é a pauta da primeira sessão ordinária do ano de 2018 Marcada para esta segunda-feira a partir das 4 horas da tarde Eu lembro a você aí de casa que um pouco antes, como já é de costume, por volta das 3h20, 3h30 da tarde A equipe da TV Câmara já inicia a transmissão ao vivo dos trabalhos E aí sim nós iremos trazer todos os detalhes da pauta para você aí de casa Então eu peço que você nos acompanhe por meio dos nossos canais O 61.4 aberto digital, 10 da NET, 52 da ConectiCore E também na nossa página no YouTube, youtube.com.tvcanjaú Eu, claro, aguardo a sua companhia e o carinho da sua audiência Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú